Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio de uma série de Black. No episódio de hoje vamos aqui na Fundição de Nasran. No último episódio nós estávamos na cidade de Nasran, Nasran, não sei como é que fala, que era aquela missão do cemitério, né? Então se você quiser assistir, entra aí no canal e assista o terceiro episódio, fechou? Lembrando que o jogo tá 100% masterizado, tá dublado e também vamos estar jogando na dificuldade... Ué, cada dificuldade é difícil? Ué? Ué, mano, eu tô jogando na dificuldade de físico, na dificuldade de físico. Será que bugou? Acho que deve ter bugado, hein? Deixa eu dar uma olhada aí, rapidão, manos. Mano, se eu der uma olhada aqui, realmente eu não sei porque que tá assim, mano, mas eu vou ter que infelizmente jogar no modo normal, tá? Mas a série eu tô fazendo no modo hard. Há rumores de que a divisão dirigia um grupo de operações secretas. Lennox era um deles. Sem vínculos, sem compromissos. Você espera que eu acredite que tínhamos um grupo terrorista trabalhando para nós? Você pode acreditar no que quiser. O fato é que Lennox estava fora dos registros, então não há como provar isso. Muito conveniente. Lennox fez a coisa no Congo, especialmente nas Filipinas. Esse foi um contrato de terrorista profissional. Lennox tinha todas as cartas. Começou a fazer pequenos desvios aqui, pequenas mudanças ali. Em pouco tempo, as coisas ficaram fora de controle. Os erros começaram a serem feitos. Erros caros e sangrentos. A divisão decidiu desligá-lo. Miami recebeu a ligação. Lennox matou todos eles sozinho. Depois disso, tudo mudou. Então, o que mais ela disse a você? O mais procurado pela CIA era Lennox. Nome diferente, perfil diferente, não se encaixa no padrão. Mas era ele. O terrorista mais procurado era um dos nossos. E você acreditou nela? Porque eu não acreditaria. Qual era a próxima operação? Destruir uma usina siderúrgica que está sendo usada como fábrica de armas. A divisão achou que se não pudéssemos cortar a cabeça da sétima onda, o melhor a fazer seria interromper suas operações. Foi considerado muito perigoso e politicamente delicado para uma greve comum. Portanto, a equipe de McCarver foi chamada. Era impossível que alguém em sã consciência se ofereça como voluntário para isso. E eles foram ainda, né? A história desse jogo aqui é bem interessante, mano. Só esses ângulos de câmera aí nas cutscenes que são meio bizarras. Os caras sofocam na boca do cara, mano. Inteligência do Black. Use armas com o servidor para matar os seus inimigos com distração. Fechou. Dezenove horas. Nossa. Olha que jogo bonito, mano. Tirar print aqui. Olha. Meu amigo, eu tenho que tirar print para fazer as thumbnails. Deixa eu ver. Eu estou com uma pistolinha silenciada. Copy that. Nossa. Olha. Já veio todo mundo. Isso eu acho engraçado, mano. Tu mirando na cabeça do cara. E mesmo tu mirando na cabeça do cara. A bala não vai, mano. Boa. E depois vai aparecer um cara ali em cima, né? O Hank tem que atirar como se fosse imaginar a bala caindo, né? Tome, meu amigo. Fica aí atrás para tu ver. Ah, não. Pega lá, né? Tem que descer. Ok. Ah, finalmente. Depois de três, quatro mapas, o jogo me dá um medkit. Boa. Esse local escondido aqui, meu amigo. Será que nesse jogo aqui tem algum mapa secreto, mano? Algum local secreto, sei lá. Ou será que não? Não sei. Eu estou mandando onde? Ah, não. O jogo está me dando porque eu estou no modo normal, né? Aí é brincadeira. Eu não sei porque eu bugou desse jeito, mano. Não sei se foi o... O save ontem. Eu faço a menor ideia, mano. Se alguém souber, deixa aí no campo dos comentários, tá? Eu já resolvo e já... Já organizo o próximo episódio. Vou usar um pouco a pistolinha, vai. Cara, esse T é uma arma que eu gosto de usar pistola, viu? Em todos os jogos, mano. No Resident Evil 7, por exemplo, mano. Eu cheguei a zerar ali só pistola, mano. O 7, tá? Não é o 4. O 2. Os mais clássicos. O 7 mesmo. É que é muito gostoso, mano, atirar com a pistola. Ah, eu fiz merda. O engraçado é o fato que a pistola, ela dá mais dano do que a K. Não faz nem sentido. Essa porta é queima, meu. Essa é a 2.1. Você pode ver a chuva ou a caminhada? Copy that, 2.1. Eu tenho visual. Slow 12 o'clock. Boa. Finalmente. Ah, essa parte aqui é chatinha, hein? Essa parte aqui é chatinha, mano. Essas bombas aí no chão. Ela não pega, né? Eita, explosão, meu amigo. Estourar isso aqui logo. E eu ainda não arrumei o controle, tá? Só pra avisar pra vocês aí. Então ainda tá lento. Ah. Ainda tá lento pra caramba, mano. A mira do jogo. Tomzinho gostosinho do silenciador. E isso aqui? Imagina se é uma porta secreta, mano. Imagina. Boa. Tá. Tem que cuidar o chão, mano. O chão é perigoso. Tem que dar tudo à volta. Essas bombinhas aí, mano. Toma, melee. Esses aqui estão parecendo os terroristas do CS, né, mano? A Ski, pelo menos. Toma, melee. Ah, meu amigo. Esse jogo é muito bonito, mano. Isso aqui tem que tacar granada, né? Um de cinco. Tá lá em cima? Ah, tá em cima. Tá. E pior que eu ia seguir reto, tá? Acabam pisando essas bombas. Bom que... Fui rápido. Ah, essa parte é da hora. Essa parte é da hora. Eu tenho um RPG. Calma lá também, né, minha amiga? Cara, o modo normal desse jogo aqui é basicamente o modo fácil, né? Ah, acabou a granada. Por quê? Porque tu sai de perto aberto atirando todo mundo e tu ganha medkit, pô. No modo difícil lá, você tem que caçar os itens, né? Poder recuperar um pouco do HP pra não morrer. É, mano, é exatamente o que eu falei. Tem que imaginar como se estivesse caindo, sabe? Como se a bala fosse cair pra acertar na cabeça do inimigo. Senão não vai. É até engraçado. Isso é 2-1. Hostiles advancing on your location. I will provide sniper overwatch on your advance. O que é isso? Cadê a mina? É que é lá? Meu amigo. A mina meteu 30 tiros aqui pra matar o cara. A idadei matou. Eu que matei. Achei que ele ali era um cara, um mato. Mira no outro, mira no outro. Boa. Boa. Mais granada aqui. Acho que dá pra passar por esse vão ali, né, mano? Isso aqui. Aí saber se não tem alguma coisa ali, não. Easter Egg, se dá um brabo. Enfimado em cobertura. Eu tenho o golpe. Fale-se. Eu tenho ele! Foi mais um. Tem um barril aqui. Vou pegar mais granada aqui. Ou não era granada? Não, era só munição mesmo. Beleza. Pega aí pra tu, meu amigo. O que que tem a falar mesmo? Boa. Olha isso, mano. O que que eu falo pra uma parceira dessas, mano? Pegue sniper e mata todo mundo logo de uma vez? Ah, Babio. O que que é isso? Ah, tá em cima. Ah, tá em cima. Aí eu me lasquei. Deixa eu voltar ali só pra pegar um pouco de HP se tiver. No chão aqui, pelo menos. E pelo visto, não tem. Aí é brincadeira, hein, mano. Boa. É, mano. O L1, ele não tá funcionando direito, não. Eu tento segurar ele, ele não fica, mano. Ah, calma lá, meu amigo. Cara, é de 12 vindo pra cima de mim, tomou só uma bala de sniper no peito. Olha isso, ele fica indo e voltando, indo e voltando. Ah, ele tem que apertar com muita força pra ele poder ficar. Senão ele não fica. E moi, eu vou tirar ele. Eu vou tirar. É, eu vou tirar. Eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. só os tiraços de Sniper lá de longe ainda tem mais vindo e mira ruim e mira ruim isso aqui é o que não sei muito ruim meu labre esse cara aqui é muito ruim e até agora eu não entendi porque que não não tá mais aparecendo as cenas dubladas em jogo mano tipo a mina falando no rádio e tudo mais sendo que tava dublado não dá pra entender deve ter bugado algum arquivo sei lá atira no cara aí minha amiga mano a pistola é muito mais forte do que do que a K cara não faz nem sentido nem a K mais é sei lá que arma é essa aqui nem vi o nome um cara ali mano ah dane-se ele vai tô atirando tudo tudo torto hoje mano olha Jesus gameplay feio mano foi mal rapaziada hoje não é meu dia de jogar black não ah milk gameplay feio zero nove zero nove zero nove stand and buy Boa Quando ela quer matar, ela mata Vai aparecer aqui na esquerda Não Ah, achei que tinha granada Sobe o peito, meu amigo Sobe o peito Por enquanto tá tranquilo Mais munição Ainda tem inimigo vindo Boa Olha isso, mano No modo normal tu pode sair de peito aberto Que o dano nem é tão alto, mano No hard de dois tiros tu morre Sai da minha frente Tamo chegando, tamo chegando Ah Tá, cadê o cara Coisa linda, meu amigo Tome ele Só pra não poder mais voltar, né Jogo lixo O jogo faz eu quebrar de propósito o cenário Pra não poder mais voltar É uma É uma É até que inteligente, mano Pra não pensar Essa ideia Boa Muito fácil Eu quero ver aquela fase da ponte, mano Aquela fase da ponte é cabulosa Aquela fase da ponte, meu amigo É muito difícil Stand by Magno Tá Ih, calma lá Toma ele Eu não vi que o cara já tava aqui na porta já, mano Morrei, meu amigo Tá Ah, mano Aos poucos eu tô me acostumando com essa sensibilidade Só mais um pouquinho Já Já fico 100% Toma ele Se tiver mais um lá vai explodir também Pegar o relatório aqui Oh, é, meu amigo Ah, bom Fogado aqui na parede Ainda tem mais um Boa Bora, só ir lá pro outro lado, né Ok Toma lá, meu amigo E mais, quem mais E mais, meu amigo Bora Bora abrir a porta ali É nesse momento que tem P90, né Vou pegar ela Boa Boa Aqui, ó Trocar a C900 pela P90 Vou pegar, pô P90 é boa Olha Já quer estralar na minha mão Já Três 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 Fica perto E põe os padrões Tinha perto E põe os padrões Toma aí pra vocês de presente Toma ele Ué Ué Ah, ele tá passando reto É sacanagem Olha Ele tá atacando muito, muito longe, mano Talvez o mapa Ele tenha sido montado dessa forma Pra galera que Quiser atacar a granada aqui Eu não consegui, sabe Olha eu que sou ruim mesmo Uma das Duas ou três alternativas Que isso Nem vi onde eu ia cair Nem vi pra onde é que eu tô indo, mano Tô só andando pra trás É, o que que é isso aqui no chão? A tarma que eu tava O que é isso aqui no chão? O que é isso aqui no chão? Meu amigo É, não chega muito longe Calma lá também Que eu não sou de ferro também não, né Meu amigo Calma lá Cadê o cara com doze? Calma aí Calma aí De prazer Pra vocês Mas ali Esse cara não tanca, pô Calma aí 1 e 2 Ready to be alert up stand by Copy that 3, what's your situation? This is 3, moving out F*** achei que ali que era o negócio pra atirar deixa eu ir lá pro outro lado aqui já dá? já dá boa só sair daqui agora muito fácil tome ele fábrica de armas agora descer daqui tenho mais duas munições de 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 rocket launcher vou utilizar mano fazer um pouquinho de gracinha cadê os cara? pra tu tome ele errei ainda tome ele tome 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 foi demais mano esse jogo aqui é muito bom mano é muito muito bom fechou então hein mano mais uma missão concluída cara eu ainda não entendi porque que tá no modo normal mano o que que só liberou o modo normal naquela missão objetivos necessários 3 barra 4 aí ó manicômio tivis normal não faz sentido mano eu vou dar uma olhada no no porque isso aconteceu e daí eu vou resolver tá caso eu não consiga resolver e eu eu falo pra vocês mas não tem problema jogar no modo normal também não mano porque o que eu mais quero é que é mostrar a história né mas como sempre eu jogo no modo difícil no modo intenso mas é isso espero que tenha curtido boa noite bom dia boa tarde boa noite pra vocês e não se esqueça que depois de amanhã tem o a sequência do episódio tá tamo junto e até pra esse episódio é nóis tchau tchau